Saboroso fricassê de frango. Ingredientes. Uma lata de creme de leite. Uma lata de milho verde. Um copo de requeijão cremoso. 100 gramas de azeitonas sem caroço. Dois peitos de frango desfiados. 200 gramas de mussarela fatiada. 100 gramas de batata palha. Uma xícara de água. Uma pitada de sal. Modo de preparo. Bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme de leite e a água. Refogue o creme do liquidificador com o frango desfiado, as azeitonas e o sal até ficar com uma textura espessa. Coloque o refogado numa assadeira, cubra com mussarela e espalhe a batata palha por cima. Leve ao forno até borbulhar. Sirva com arroz branco.